Eu não sei, mãe. Não sei se eu vou aguentar. Você vai aguentar sim, minha filha. Você sempre foi tão forte. Forte, feito má. Não foi à toa que eu e seu pai lhe demos esse nome. Marina, Dona Iracema, a condição tá esperando. Eu vou. Não quero me atrasar. Eu ainda vou encontrar com ela. Fala, pai. Um dia eu vou ver Marina de novo. É de apostar. E aí, mãe, conseguiu falar com eles? Ainda não, mas consegui ligar pro Ceará. E o que eles falaram? Que os meninos estão vindo pra cá. Ah, bom, então a Juliana deve ter conseguido falar com eles, né? Espero que sim, né, meu filho? Maninha, eu quero voltar. Onde é que a gente tá, Marina? A gente tá no... Eu não tenho nem ideia, Regiane. Cadê a Juliana? Ela nem apareceu. Vai ver, ela não conseguiu chegar a tempo. Não. Não é nada disso. Eu aposto que ela nem quis vir. Eu aposto que ela nem gosta da gente que nem a nossa avó. Vão embora, Marina. Vão embora pra nossa casa, por favor. Não dá, minha gente. Agora não dá pra voltar atrás. A nossa mãe confiou e eu vou fazer o que ela pediu. Mas a gente não sabe nem onde a gente tá. Eu tenho o endereço da nossa avó. Vou assuntar e a gente vai seguir viagem pra casa dela. Vão embora. Ah, né? Ai, meu Deus, Juliana. Eu não tô acreditando nisso. Tá bom, tá bom. Tá, pode deixar. Eu vou ficar atenta. O que houve, mãe? Fala. Deu tudo errado, meu filho. A Juliana desencontrou dos meninos. Nossa, como essa casa é grande, Marina. Bonita, como o quê? Será que é aqui mesmo? O nome da rua é esse. Você é Marina? Sou eu. Prazer, eu sou o Diego. Sou o filho da Cecília, empregada da sua avó. Prazer, Diego. A gente acabou de chegar do Ceará. A tia Juliana tá aí? Não, infelizmente não. Ela ainda tá viajando. Vocês devem ter se desencontrado. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho onde ficar com os meus irmãos. Ué, você vai ficar aqui. Aqui é a casa da sua avó. Não, eu não posso entrar enquanto a tia Juliana não chegar. Marina, eu não aguento mais de cansaço. Olha, aqui fora vocês não podem ficar. Eu ajudo vocês. Eu abro a porta. Vem cá. Isso. Vem, gente, vamos. Vem cá. Mãe, mãe, me dá. O que foi, meu filho? O que que foi? Ai, meu Deus. São vocês. Os filhos do João e da Iracema. Que bom. Eu fiquei com tanto medo que vocês se perdessem. Tia, eu tô com fome. Não dá. Eu não tinha dinheiro pra mais nada. Ai, coitadinhos. Vamos ali na cozinha que eu vou preparar um lanchinho pra vocês. O que que tá acontecendo aqui? Quem são essas crianças? É, senhora, é, é, esses, é, esses... O meu nome é Marina. Eu sou filha do João e da Iracema. A senhora deve ser a dona Olga. A minha avó. Eu sou filha do João e da Iracema.